Oi gente, é o William Girassol, mais uma vez com vocês, hoje numa simpatia de amarração da gaiola, tá? Pra amarrar o seu amor, esse seu amor aí que você é casada, que tá junto com você, que vive inventando festinha, barzinho, noitadas, deixa você sozinha e faz o que quer da vida, né? E nem trelelê pra você lhe dá. Então você vai pegar uma gaiola, pode ser menor, pode ser uma soprão, não tem problema, mas de preferência uma gaiola. Um boneco, tá? Um boneco de voodoo no meu site tem, é www.wilhagirassol.com.br Entra lá, tem de tudo, tá? Você pode fazer uma compra grande lá. Sobre consulta, também tem no site. Você pode comprar consulta direto e pagar até em 10 vezes pra falar comigo, tá? Olha aqui, pegou o bonequinho, é um bonequinho de voodoo, pega a foto dele, tá? Dobra 7 vezes, 7 vezes, coloca na frente, tá? Do Frederico. Aqui pega a sua foto também, junto com ele. E você vai aqui com uma fita vermelha, uma fita vermelha, não é linha. Você vai amarrando, tá? Com fé. E vai meditando em Dona Maria Padilha das Almas, pra que Dona Maria Padilha, ou a Pombogira de preferência tua, ou Cigana, ou Maria Quitéria, ou Maria Mulambo, Qualquer Pombogira, que você dá de comer, dá de beber, trata a honra e respeita, ela vai trabalhar pra você. E você vai dar 7 nós. Já dei um, enquanto estava conversando com você, lesada. Agora o segundo, tá? O terceiro. E assim por diante, 7 nós. Você vai dar 7. Vai deixar uma ponta maior. Você vai abrir a gaiola, escutem só, tira os pauzinhos, tá? Que geralmente tem uns puleirinhos. Não bota puleiro pra ele não, tá? Quando o cara é safado, a mulher é safada, um puleiro ajuda, tá? Adoro um puleiro. Adoro um puleiro. Tem um aqui que tá assistindo aqui, que o câmera tá gravando, que a safadeza mora ali e mora. Ele vem com a mulher e tá pegando a outra, a vizinha. E a mulher olha pra vizinha e acha linda. A melhor amiga dela. Eu tô quase pra contar pra mulher, mas a mulher é burra, deixa burra. Deixa apastar. Deixa apastar, tá? É burra. Tem gente que leva a vizinha, leva a mulher pra dentro de casa. Tá entendendo? Bota uma empregada linda com os pernão dentro de casa e não quer levar chifre. Né? Aí não se cuida, anda toda desmazelada, toda feia, com vestido todo velho. Né? Não gasta, não se produz, não coloca um batom, não coloca uma maquiagem. Anda que nem uma mulambenta. Aí bota a empregadinha em chutinha e acha que a empregada tá só lavando louça. Ela tá lavando, passando e cozinhando e paquerando. E a senhora não tá enxergando. Aí amarra aqui na gaiola, como eu amarrei, tá? Amarra aqui, fecha a gaiola. Fecha a gaiola. Você pendurar lá na sua casa e perguntar, que diabo que é esse? Eu já vi passarinho e gaiola agora, vudu dentro da gaiola. Claro, você vai esconder essa gaiola num lugar fechado pra ninguém ver. Se você pendurar na sua casa, eles vão dizer assim, não sei lá, o que é que é isso aí? É um passarinho, um periquito, um curió? Não. Isso aqui é um tia-sangue. Não, não é tia-sangue. É um vudu mesmo. Aí você guarda. Pede pra dona Maria Padilha, pras entidades. Faça com fé. Faça rezando. Abre o olho também. Larga a mão de ser burra. E tá feita a macumba. Tá amarrado. Ele vai desanimar de sair pra rua. Vai desanimar de sair pro bar. Vai desanimar de pegar o seu carro e dar voltinha com a sua amiga. E você vai ficar em casa assistindo a novela das outras, que é uma bosta. Tá? E... Maravilha. Agora, o meu novo livro. Tá? O meu novo livro, Amarrações Poderosas. De carregar na bolsa, de levar pro cemitério, de fazer vudu. Carrega dentro da bolsa. Tá? Aprontou pra você, você amarra. Tá? Tá no meu site. Você pode entrar lá. Fez aqui com a gaiola? Você pode acender uma vela no lugar esquerdo da sua casa. Qualquer cantinho. Preste bem atenção pra não ficar me aporrinhando. Ligando. Mandando e-mail. Perguntando. Tá? Se você quiser me perguntar, você entra no site. Comprar consulta lá. Eu falo com você. 20 minutos, 30 minutos. Você que sabe. Pagou pra ele estar aqui mesmo. Tô brincando. Mas é verdade, tá? Porque se eu for falar com todo mundo, eu não tenho tempo. Então eu falo com você. Você paga, você manda. Tá bom? Aí acenda a vela. Compre o meu livro. Entre no meu site. Muito axé. Muito juízo na cachola. E amarre o seu amor que a coisa tá feia. Tá? Beijinho pra você.